A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra Que vai de graça pro presídio E para debaixo do plástico E vai de graça pro subemprego E para os hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado É a carne negra Dizem por aí A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra Que fez e faz história Segurando esse país no braço, meu irmão O gado aqui não se sente revoltado Porque o revolto já está engatilhado Que o vingador é leu Mas muito bem intencionado E esse país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticar Mas mesmo assim Ainda guardo o direito De algum antepassado da cor Brigar sentimente por respeito Brigar bravamente por respeito Brigar com justiça e por respeito Pode acreditar De algum antepassado da cor Brigar 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 A carne mais barata do mercado É a carne A carne mais barata do mercado É a carne Negra A carne mais barata do mercado É a carne A carne Só certo não Pico A carne mais barata do mercado É a carne É a carne Negra Negra Carne negra É a carne Negra A carne Negra Tchau!